Os correm te muda e cê não muda os correm Se vende por seis é causa nobre Cê fregma dessa vez não pode Nigas, vota, foca, eu tô na fita Vindo de cima, tem um cara e três mina Pelas hojas, dá um ligue no braço Colar lá embaixo, papel e dois maços Legeram no passo que já tá mó embaixo Desde o último fato, então Prega a cena no esquema Mas sem dar problema, irmão Eles querem a gol pra Luciena Eu só quero o cifrão, mano Dociena faz a migração Lá fora no esquema faz a contenção Sentado no banco, radinho na mão Os problemas são tantos, mano Dá licença, eu quero a solução Dá licença, mano Os problemas são tantos Eu tô procurando a minha solução, João Problemas são tantos, eu só quero a solução Problemas são tantos, eu só quero a solução Problemas são tantos, eu só quero a solução Se a paz de um santo tá encantada no ganhão Problemas são tantos, eu só quero a solução Problemas são tantos, eu só quero a solução Problemas são tantos, eu só quero a solução Mais uma vez, é Billy Blaze e Vinnie Hey Um ano inteiro, eu sei que eu quero a solução Problemas são tantos, eu só quero a solução 有一 coisas, eu só quero a solução Legenda por Sônia Ruberti